Humberto Castro ao vivo na nossa redação com as informações do Goiás. O novo contrato do Michael tá praticamente pronto, Humberto. Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Praticamente pronto. Mas antes só um detalhe pra acrescentar nessa informação, porque a gente tá aqui navegando as notícias pela internet e a CBF confirmou pra esta sexta-feira a realização do sorteio dos mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil. Independente do que irá acontecer, da comunicação ou não do STJD já esta semana, a CBF então já adianta o campeonato. Até se imaginava que a Copa do Brasil poderia parar por causa desse embrólio aí, aparecendo nesse ponte preta, mas não. Vai seguir. Faltam seis jogos nesta segunda fase. Eles serão realizados nesta quarta e quinta. Inclusive o jogo de quinta em que o Atlético vai estar de olho, né? Santos e América de Natal. Então na sexta, o sorteio aí de quem joga em casa no jogo de ida e quem joga fora no jogo de volta. Então esse sorteio está confirmado mesmo com esse problema da Aparecidência. Você me perguntava do Michael, e esta é uma boa notícia, porque o Goiás já quer segurar o jogador por mais tempo. Então já há sim um acordo entre o Michael, o seu empresário e também o próprio Goiás para ampliar o contrato do jogador com o clube. Essa questão do Michael, também do Camisa 9, já que o Brenner desencantou no último jogo. Será que o Goiás volta atrás e não contrata um novo Camisa 9 pensando no Campeonato Brasileiro? Ainda vai dar créditos para Brenner e Júnior Brandão? Sobre esse assunto, a gente traz uma matéria em que tem a participação do diretor de futebol, Túlio Lustosa. Veja isso. Ele desencantou. Dois gols de Brenner contra o Grêmio Anápolis. O jejum acabou. Então é hora de acreditar no Camisa 9 do Goiás? Não é especificamente um Camisa 9. A gente está aberto para bons jogadores que tenham no mercado e que a gente possa trazer, que estejam dentro da capacidade do Goiás também. Eu não tenho dúvida da qualidade do Brenner, não tenho dúvida quanto à qualidade do Júnior Brandão e o fato da gente pensar em trazer ou não mais um jogador para a posição não tem nada a ver com a dúvida em relação aos dois. E sabe aquela história do Michael Dependência? Sem ele o Goiás venceu. Não vejo essa dependência toda em relação ao Michael. O Michael é um jogador importante, seria importante qualquer time do Brasil. Mas o jogador parece não ter um substituto com as mesmas características. Seria possível então a contratação de mais um atacante de velocidade? É difícil você substituir um jogador com as características do Michael colocando a mesma responsabilidade sobre esse jogador que entra. E a diretoria está com tudo pronto para prorrogar o contrato do atacante Michael. Entre diretoria e jogador está tudo apalavrado. E a assinatura desta renovação de contrato irá acontecer nos próximos dias. Ficou a impressão no jogo de sábado contra o Grêmio Anápolis que o Goiás não tem o Wendel Pasqueta, um substituto com as mesmas características para o Michael. Não jogou porque estava suspenso e aí entrou o Leandro Bárcia. Não é de velocidade. Tudo bem que ele atuou pelos lados do campo e às vezes também faz a função como um centroavante. Mas o Goiás, como disse o Túlio, está aberto no mercado procurando reforços visando o Campeonato Brasileiro. Será aguardando também essa reta final de estaduais, mas pode sim trazer um jogador com as mesmas características do Michael, ou seja, um atacante de velocidade, o Wendel Pasqueta. Tá legal, Humberto Castro. Muito obrigado com as informações do Goiás. E acrescentando essa história do Michael, o Goiás tem 70% dos direitos econômicos. O Michael, aliás, o Goiás tem 75%, o Michael tem 20% e o Goianésia tem 5%. Sobrou até uma beirada para o Goianésia, numa futura negociação. O Galinho pega alguma coisa, como seis meses ali, como clube formador? A clube formadora é até 23%. Isso, para transferência internacional até 23 anos. Então pode pegar. Dentro de um percentual de 5%, calculando dos 12 aos 23. Então toda transação onerosa que tiver, se for para o exterior, o Goiânia sempre vai ter o percentual dele. Aí tem que calcular. Mas antes do Goiânia teve um monte de Cristo. Um monte de Cristo também. Agora, para a transação nacional, é dos 14 aos 19 anos. E pega também. Pega também. É o mecanismo da solidariedade. É o mecanismo de solidariedade. Doutor Paulo Henrique, como é que é feito o cálculo para a multa recisória? Bom, para a multa recisória, para a transferência nacional, até 2 mil vezes o valor da sua remuneração, do atleta. Para a transferência internacional, que chama de cláusula indenizatória, não tem limite. Então o clube pode fixar no valor que ele entenda e na moeda que ele quiser. Dólar, euro. Ele precisa dar publicidade disso na federação? Tem que dar publicidade. É obrigatório constar no contrato de trabalho dele, que é registrado. O Goiás está apostando tudo no sucesso do Michael, Evandro. É, e não custa apostar mesmo. O jogador está aí jovem ainda. Tanto que o Goiás pegou lá em Goianésia, ganhando mil reais por mês, veio para cá. Poucos acreditavam. Não, o Michael é jogador de pelada e tal. E aí o mérito é do Ailê. O Ailê bate no peito e assume. A contratação é minha. Foi eu. Realmente foi. Até porque o Hélio dos Anjos tinha no Michael realmente um peladeiro. Tanto que foi o Ney Franco que fez o Michael desabrochar, como jogador de futebol. Então, um jogador que o Goiás tem que apostar mesmo. Se não vender, fica mesmo por aí, por muito tempo. Porque, apesar de todo o sucesso do Michael na Série B do Campeonato Brasileiro e agora no Goiano, eu acho que só chamou a atenção do Santos. Eu não vi, pelo menos, um outro clube grande se manifestar. Sobre a vinda de um outro centroavante, deve esperar, Jean, depois do Brenner desencantar? Eu penso que não. Como disse o próprio Túlio, é questão de oportunidade. São dois atletas que, assim como o Michael, em Campeonato Brasileiro de Série A, não brilharam. O Brenner já jogou o Brandão nem isso. Eles precisam demonstrar o seu valor nessa competição que tem um outro nível técnico, outro nível de pressão, de cobrança, de publicidade. Então, envolve uma série de coisas que não há questão tática e técnica apenas de futebol. Questão emocional, psicológica. Então, se tiver como trazer o jogador acima, mais rodado e experimentado que esses, o melhor negócio é sempre o primeiro, né, Pasqueta?